Da alíquota, o imposto será calculado aplicando-se uma alíquota de 5% sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão causa-morte, 5%. O Poder Executivo poderá conceder desconto nos termos de regulamento na imposta de transmissão causa-morte de até 20% do valor do imposto devido. Isso, isso desde que, desde que, recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão. Então, nesse prazo aqui, da abertura da sucessão até 90 dias, pode ter um desconto de até 20% no valor do imposto. Um desconto de até 20%. Na imposta de doação, cujo valor seja de até R$ 90 mil, o FEMG, de até 50% do valor do imposto devido desde que recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal. Na imposta de sucessivas doações, ao mesmo donatar, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título no período de 3 anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores do imposto já recolhidos. Do contribuinte, o contribuinte do imposto é o sucessor, o beneficiário, na transmissão por ocorrência do óbito. Então, óbito, quem é o contribuinte? Sucessor, beneficiário. Na doação, o contribuinte é o donatário. Na sessão a título gratuito, o contribuinte é o sessionário. E também nós temos como contribuinte o uso frutuário, no caso de uso fruto. Em caso de doação de bem móvel, a título ou crédito tem como o dos direitos a ele relativos, se o donatário não residir nem for domiciliar nesse estado, o contribuinte é o doador. Capítulo 4 do pagamento do imposto, do prazo de pagamento. O imposto será pago na transmissão causa-mortes, no prazo de 180 dias contados da abertura da sucessão. Na substituição de fideicomiso, no prazo de até 15 dias contado do fato ou ato jurídico determinante da substituição. Então, transmissão causa-mortes, 180 dias, abertura da sucessão. Substituição de fideicomiso, 15 dias, 15 dias do fato ou do ato jurídico determinante da substituição. E antes da lavratura, se por escritura pública. Então, escritura pública antes da lavratura. Antes do cancelamento de averbação no ofício ou órgão competente nos demais casos. Nos demais casos, então, demais casos antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão competente. Na dissolução de sociedade conjugal, sobre o valor que exceder a ameação, transmitir de forma gratuita. No prazo de 30 dias contados daquele momento em que transitar a sentença em julgado. Então, transitou a sentença em julgado, de uma dissolução conjugal, se houver um excesso de ameação de forma gratuita. Contados 30 dias, 30 dias desse trânsito em julgado. Deverá haver o pagamento do imposto. O imposto será pago também, na partilha de bens, na dissolução de comunhão estável, sobre o valor que exceder a ameação. Transmitindo de forma gratuita, no prazo de 15 dias contados da assinatura do instrumento próprio. Ou então, do trânsito em julgado a sentença. Ou antes da lavratura da escritura pública. Então, esse pagamento tem que acontecer em até 15 dias. Em até 15 dias, vai ser contado da assinatura do instrumento próprio. Ou do trânsito em julgado. Ou então, de antes da sentença da escritura pública. 15 dias. Também deverá ter pagamento na doação de bem, de título ou crédito, que se formalizar por escritura pública. Nesse caso aqui, será antes da lavratura. Pagamento antes da lavratura, no caso, de uma escritura pública para doação de bem, de título ou crédito. Pagamento na doação do bem, de título ou crédito, que se formalizar por escrito particular, de até 15 dias contados da assinatura. Se é um escrito particular, esse pagamento tem que acontecer em até 15 dias, em até 15 dias contados da assinatura. O pagamento acontecerá, no caso, de sessão de direitos hereditários de forma gratuita, antes da lavratura da escritura pública. Se tiver por objeto bem, título ou crédito determinado. Então, no caso de antes, vai ser antes da lavratura da escritura pública, se tiver objeto como um bem, um título ou crédito determinado. Uma sessão de direito hereditário de forma gratuita. No mesmo prazo previsto no inciso 1 desse artigo, quando a sessão se formalizar nos autos de inventário, mediante termos de desistência ou renúncia, com determinação do beneficiário. Então, se houver determinação do beneficiário, também será antes da lavratura da escritura pública, se tiver objeto de bem, título ou crédito determinado. Então, esse é o caso de uma sessão de direitos hereditários de forma gratuita. O prazo vai ser, então, antes da lavratura da escritura pública, para todos os dois casos. Também deverá acontecer o pagamento na transmissão por doação de bem, título ou crédito, não referidas nos incisos anteriores, no prazo de até 15 dias, contada a ocorrência do fato jurídico tributário. Então, esse aqui, o inciso 8º, ele é residual. Se não tiver, então, nenhum prazo nos incisos anteriores, a gente vai fazer isso aqui. Esse pagamento tem que acontecer num prazo de até 15 dias, que vai ser contado do fato jurídico tributário. O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública, e antes do registro de qualquer instrumento nas hipóteses previstas na lei. alienação de bem, título ou crédito, no curso do processo de inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente da sucessão legítima ou testamentária. Na hipótese de bem imóvel, cujo inventário ou rolamento se processar fora do Estado, a carta precatória, a carta precatória, não poderá ser devolvida sem prova da quitação do imposto devido. Pessoal, só para explicar aqui, talvez alguém não saiba, o que é carta precatória? Carta precatória é a carta que um tribunal de justiça de um Estado manda para outro, para pegar, para colher alguma informação. Então, vamos supor aqui, estamos tratando aqui de um processo que está ocorrendo aqui em Rondônia, e aí ele quer se comunicar com o juiz que está lá, com o tribunal que está lá em Minas Gerais. Volta aqui, MG. Como é que ele se comunica? Ele se comunica por meio de uma carta precatória. Então, vamos ler de novo o parágrafo terceiro. Na hipótese de um bem imóvel, cujo inventário ou rolamento se processar fora do Estado, então o processo está acontecendo fora do Estado, por exemplo, aqui em Rondônia. A carta precatória não poderá ser devolvida sem prova de quitação do imposto devido. Então, não devolve essa carta precatória sem que haja prova de quitação desse imposto. Os prazos para pagamento do imposto vêm-se em dia de expediente normal das agências bancárias autorizadas. Então, vêm-se em dia de expediente normal. Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença judicial, os prazos previstos em lei começam a ser contados a partir da data do trânsito em julgado. Então, reconhecimento de herdeiro, sentença judicial, começa a contar prazo a partir do trânsito em julgado.